A DROGA O sexto popstar morto no último ano Todos com este olhar Adeus, mundo Só existe uma pessoa que saberia interpretar este olhar Eu estou fora da moda, perdi o gosto Você é Derek Zolander Você parou uma estrela só com um olhar Me presenteia com aquele belo Magno Peraí, Magno, agora! Toma isso! Seria bom usarmos este aguante por causa Derek Zolander, eu sou da Interpol Divisão de Crimes de Moda Ela é sexy, eu confio nela O que você entende de moda? Eu fui modelo de biquíni Eu lamento a você Eu jamais consegui transitar pelo seu mundo por causa disso Que nojo Acha que Zolander é o homem certo pra nos ajudar? Oi, bonitão! Olhem com o seu problema! Queremos que você se infiltre no mundo da alta costura Conheçam o maior modelo do mundo inteiro O All Você é modelo masculino ou feminino? Tal é tudo Ele quer saber se você tem salsicha ou pão de cachorro quente Opa! Só existe uma mente criminosa que poderia estar por trás de tudo isso A pressão me transformou Eu sou mal por dentro e por fora Todd, onde está a porcaria do meu lente? Ah! Quem disse que modelos de biquíni são inúteis? Me pegue por trás e me agarre como se sua vida dependesse disso É Não é assim É assim Por segurança Em flutuação Peraí, o quê? Nós vamos nadar de volta pra Roma Ah, tá bem Eu sou mal por dentro e 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 por dentro A CIDADE NO BRASIL